Desfolhar a rosa do viver Sem temer a ponta dos espinhos E oferecer a vida nas canções de amor Lágrimas na luz de um refletor A minha vida é um romance glorioso Escrito com as tintas da paixão E cada verso meu, cada canção É amor, é amor A cada folha desse livro original Fica mais rico o enredo Tudo que eu canto é real Esse é o meu segredo E um conselho eu dou A quem quiser merecer Vencer na vida é amar Cantar a vida é viver É amor, é amor 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 É amor, é amor É amor É amor É amor